Para eu fazer suas conquistas As ruas, liga-se e géneros Lisboa, Lisboa, Lisboa Sobre o salto, babado Gritaram-te, faz a cor, com silêncio O velho de Lisboa vai cantar o bairro alto Para as antigas, centrares loucas A alta aqui, a bailar, o que me volta Rijos de pisadas, a empolgão A da alquimparas, as jovens Vamos lá A da alquimparas, centrares loucas A alta aqui, a bailar, o que me volta Deixa o pisar, a empolgão A da alquimparas, as jovens Vamos lá Viva o salto, babado A bailar com os teus amores São vitais Sempre doido nas vistas E saiu com os teus vagões Mais um pau Para eu fazer suas conquistas As ruas, liga-se e géneros Lisboa, 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 Lisboa E saiu com os teus amores Gritaram o pássaro Assim que se oelha de Lisboa A cantar Vai, 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 vai Vá, vai, vai Vá, elas antigas, centrares loucas A não cantinhas, a bailar, o que me volta Viste a pisar, a boca e o cunhão A não gritar, a se esconder Não, irmão Vá, lá Puxa Vai, rosa Vai, rosa Vai, vai, vai Vocês amores São vitais Nessa noite Eu nos vistas E saiu com os teus amores Mais um pau Para eu fazer suas conquistas As ruas, liga-se e géneros Lisboa, Lisboa, Lisboa E saiu com os teus amores Gritaram a rosa Se vence o velho a Lisboa Vai cantar Vai, vai, vai Todo mundo Provas antíticas Saudades loucas A não cantinhas, a bailar, o que me volta Viste a pisar Em quem? Em cunhão A não gritar, a se esconder Não, irmão Provas antíticas Saudades loucas A não cantinhas, a bailar, o que me volta Viste a pisar Em cunhão A não gritar, a se esconder Não, irmão A não gritar, a se esconder A não gritar, a se esconder A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL